Então, devemos uma explicação a toda a nossa população de Alto Garças. Nós vimos esse ano, como o prefeito é reeleito, então a gente já sabia algumas dificuldades com o município que a gestão tinha. E tentamos adequar esse ano de 2021, algumas mudanças foram feitas e aqui na Secretaria de Obras hoje precisava também. Então, em reunião com o prefeito, nós decidimos que eu assumiria a Secretaria de Obras para tentar melhorar o atendimento, organizar as coisas, enfim. Então, hoje, na verdade, ontem, na data do dia 10, eu assumi a Secretaria de Infraestrutura e Obras. Quero aqui já agradecer o nosso secretário Jonas, nosso parceiro, companheiro, que esteve aí presentes por dois anos à frente da Secretaria. Dizer a toda a população também que eu fiz o compromisso de ser uma vice-presente, uma vice-prefeita estaria presente, exercendo a função efetivamente. Não irei abandonar essa função, irei continuar, estarei acumulando o cargo de vice-prefeita e hoje à frente da Secretaria de Obras. Esse começo ainda está sendo, a gente está tomando o pé das situações, estou fazendo as reuniões com as equipes e para a gente estar soltando o serviço. E é importante a gente deixar claro para a nossa sociedade que a Secretaria de Obras, como a gente conversava em off, é uma secretaria que está presente em todas as outras. Sim, sim, a Secretaria de Obras, além da obrigação dela, da infraestrutura, da obra de cuidado, dessa parte da zona urbana, da zona rural, ela dá o suporte às outras secretarias, né? Então, todas as secretarias, né? Obras, saúde, educação, assistência, esporte. Então, assim, qualquer problema, quem tem que resolver é a Secretaria de Obras. Então, aqui é a equipe que tem que estar lá socorrendo todas as secretarias. Sabemos, temos um número reduzido de funcionários, então a gente está organizando essa equipe para que a gente consiga fazer o serviço aqui e atender também as demais secretarias. É importante não mencionar também aqui, falando em relação de obras no nosso município, são as questões asfálticas aqui de Alto Garças, né? A senhora está tomando frente agora da Secretaria de Obras, mas como vice, já tinha conhecimento de alguns projetos para esse ano de 2022. Como que está esse projeto? Então, nós estamos, assim, hoje temos um problema com os tapa-buracos, né? Nós precisamos fazer, mas o tempo não está ajudando, né? Então, a gente tem o material para ser feito, já tem a equipe pronta para estar executando, mas a gente precisa que esteja um tempo fio, então está um tempo chuvoso. Então, a gente vai estar realizando esse serviço já. Nós temos a questão do micro, que será feito em toda a cidade, todas as ruas asfaltadas e com os paralelepípedos. Então, ela vai ser passada, que é o projeto do micro, com a sinalização na vertical e horizontal. Então, a nossa cidade vai ficar toda sinalizada. Esse projeto, a gente vai licitar ele ainda, a gente está aguardando agora se nós vamos ter alguma emenda que vai estar ajudando, senão a gente vai fazer ele com recurso próprio. Mas precisa parar a chuva, né? Então, esse é um projeto para começar em abril, né? No mês de abril para frente. Fora ele, nós temos o bairro do Novo Horizonte também, para começar. E o outro projeto, que são três ruas na Mangueira e uma na Vila Morena. Também vai ser começado a partir de abril, aí que a gente já quer dar início nessas obras. Eu acho importante a gente deixar claro também, Angelita, essa questão das chuvas, né? A sociedade cobra, mas não adianta fazer um serviço, sendo que a chuva pode levar tudo embora. Tem que ter essa compreensão também da sociedade. Isso aí. Quero pedir a compreensão de toda a sociedade, de toda a população. Eu sei que faltou uma manutenção, né? Não estou aqui eximindo de culpa jamais, mas infelizmente não teve. Então, assim, eu quero ter essa compreensão que não adianta eu sair agora com material, fazer... E lá tapar o buraco que vai chover à tarde e vai levar, né? Ontem até nós tentamos, achamos que o tempo ia firmar, e ir lá na Avenida do Agrícola, e hoje eu já vi que ele saiu. Então, não resolve. Então, tem essa compreensão. Eu sei que ninguém gosta de cair no buraco. É perigoso, sim, principalmente moto, né? A gente tem essa consciência. Mas tem um pouquinho de compreensão aí que, firmando o tempo, a gente vai para esses mais urgentes. Então, aqui quero agradecer ao prefeito Claudinei, pela confiança que tem em mim, na minha pessoa, pelo apoio que tem me dado. Agradecer a toda a equipe, né? Dos secretários, né? Que ficaram meio, né? Querendo ou não falar, a geleita vai... Não, falei, não vou deixar ninguém. Estou aqui dando suporte para eles também, como vim fazendo esse ano. Agradecer a toda a equipe da Secretaria de Obras por ter me acolhido. Então, assim, graças a Deus eu não estou encontrando nenhuma resistência. Tenho certeza que a gente vai montar uma boa equipe de trabalho esse ano de 2022 e que as coisas vão acontecer. Então, dizer a toda a população que continue acreditando em nós, no nosso trabalho. Não estamos aqui brincando de forma alguma. E que as coisas vão acontecer, as obras vão começar, né? E vão ter um fim para ter uma nossa cidade, uma qualidade de vida melhor, uma cidade toda asfaltada, com obras aí. A gente sabe das outras secretarias que também irão iniciar. E a gente estará aqui acompanhando e passando para vocês também estarem acompanhando isso. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.